Mais de 12 mil trabalhadores perderam seus postos de trabalho nos bancos brasileiros no último ano, segundo o Diese. O cenário vai contra o acordo feito no início da pandemia de não fazer demissões. A reportagem é de Kaique Santos. O acordo para não demitir trabalhadores durante a crise sanitária foi feito pelo Comando Nacional dos Bancários com a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, mas passou a ser descumprido já em julho de 2020, quando Bradesco, Santander e Itaú começaram os primeiros desligamentos. O número de demissões salta para 16 mil, se considerarmos saídas para contratações visando redução de salário. Nossa grande reclamação é que eles tinham condições de manter os empregos que foram acordados, tanto que isso você só olha a lucratividade do setor, que é uma lucratividade estrondosa. Durante a pandemia, o lucro dos principais bancos do país, dos cinco principais bancos do país, incluindo os bancos públicos, cresceram mais de 60%. Isso aí é um recorde num período recente. O lucro foi de quase R$ 55 bilhões só no primeiro semestre deste ano, considerando a soma de Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e Santander. Para a categoria, a alta lucratividade e a redução de despesas com funcionários em casa demonstram que o acordo jamais deveria ser ignorado. Individualmente tem uma série de ações que os bancários estão tendo ganho de causa em primeira instância. Então, esse assunto voltou a aparecer, porque fora isso, fora as ações, nós vemos muitos protestos. A gente fez muitos protestos, a gente expôs muito essa situação para a sociedade e para os bancários e muitos deles entenderam que era importante a equação e assim fizeram. E aí nós estamos vendo aí o resultado. Nós sempre dizemos, é muito melhor negociar, é muito melhor sentar, fazer um acordo, garantir as condições. O Banco Bradesco é responsável pelo maior número de vagas fechadas em 12 meses e o Santander é alvo da sentença judicial mais importante até agora. O Banco Espanhol foi condenado a pagar R$ 50 milhões por danos morais em ação movida pelo Sindicato dos Bancários. Esse valor iria para um fundo difuso aí da proteção da sociedade, a decisão está suspensa porque o banco recorreu. Mas nós estamos numa luta, fazendo manifestações, denunciando a sociedade, todo esse estado de coisa com os bancos aumentando sua lucratividade e mesmo assim, em plena pandemia, eles estão demitindo milhares de trabalhadores em todo o Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.